... do município de Salesópolis, mobilizadora social. Segundo ano no mundo do PVE. Esse ano estamos com o tema de educação ambiental, uma melhoria para o planeta e para o município, onde estamos buscando a sensibilização e a mobilização de vários atores no município e com a ajuda de várias parcerias, como os ONG, o Sabesp, a empresa Tetra Parque, enfim, tudo no objetivo só, um município mais sustentável.